Sejam bem-vindos ao Cripto Café, a vossa tachaca de criptomoedas nacional. Eu sou o Malman, comigo tenho o Kiko, o Ricles e o Fobrocas. Olá pessoal, boas noites. Boa noite, mais uma vez. Tudo bem com vocês? Tudo bem, é certo. Essa semaninha, muito ocupada com os Santos. Quem é que andou a comer sardinhas? Qual de vocês é que é o maior computador de sardinhas? Acho que fui eu. Eu ainda não fui, confesso. Aqui no Norte começa mais tarde. Só começa no São João, não é? Como quase tudo. Acho que aqui em Lisboa começa no princípio do mês e acaba no próximo. Agora é festas todo o dia, praticamente. E é bom, a gente gosta de festa, queremos é festa. E que tal, Zé? Não percebi que é por rico, mas quer. Já comeste sardinhas já esta semana, não é, Ricles? Esta semana não. O meu pai não trouxe no mercado. Não? Não. Esta semana ainda não. Para a semana. Para a semana. Para a semana a sardinhas. Olha que é um burro. Tens que sair para comer, não pode ser em casa. Sardinhas. Então, mas ele sai à rua, liga o grelhador. Há sardinhas, por acaso, costumo comer em casa e então é muito raro comer fora. Pronto. É um bocado por aí. São bem boas. Bem boas. As primeiras deste ano foram pequeninas, mas já apanhei delas boas. Mas já apanhaste o quê? Andaste com a cana de pesca a apanhar sardinhas? Não, homem. Já comprei delas maiorzinhas. Por acaso, agora estamos a falar de sardinhas, diz que as primeiras que apareceram não tinham muito gordura e a gordura na sardinha é que é bom. Já tem, olha que eu acho que já tem. Já engordaram. Já estão. A mim, a meia que saíram, até agora estavam todas fantásticas, por acaso. Pronto. Boas, concordou, né? Tinha de saber mais. Fica tudo bom. Já sabia melhor. E com isto está a mandar a fome de sardinha. Obrigado. Aliás, eu comecei a conversa por aí. Obrigado. Obrigado a mim. Inception. E que tal esta semaninha, pessoal? Já tiraram os fundos todos da Binance? Desde a semana passada. Também não tinha lá nada. Pronto, ajuda. Eu estou na Smart Chain. Tenho lá fundos, não tirei e não tens aonde tirar. Não tens medo de um FTX 2.0? Está tudo bem cá, Binance. Confio no CSE. Eu tenho a dizer que tinha uma ordem de BNB há dois meses e ela bateu. Mais. Agora tenho boia da BNB. Bom. Naqueles 10.5. Agora, fiquei a saber, e nós já tínhamos falado disto cá há umas semanas, há uns meses vá, é que o BNB tem vias de ser, ter uma grande liquidação em cascato. Explica lá. Não sei se estou contando de ter muito BNB. É pá, é aquele caso. Que podem ser liquidadas se baixar dos 220, acho eu. Exatamente. É aquele caso da Binance Protocol. E depois começa a entrar em cascada, não é? Porque essas fazem liquidar outras. Mas qual é que é a porcentagem dos... Ou seja, qual é que é a porcentagem de dinheiro que está alocado, BNB que está alocado a esses protocolos? Espera aí, é aí que eu vou chegar. Mas não são os dois distraídos. Tipo eu. E tipo eu, que também já não me lembrava, mas lembro-me de termos falado disto. Em outubro de 2022 houve um exploit na Brits e então o hacker conseguiu criar do nada 2 milhões de BNBs. Posteriormente pegou nesses BNBs em 900 mil e meteu os emprestados no Binance Protocol. Em que deu os BNBs e tirou tudo o que era cripto de lá. Como é evidente, ninguém está à espera que ele vá devolver o cripto que resgatou o empréstimo. Então isto é basicamente a mão bomba à espera de rebentar. Quando o BNB chegar aos 220 dólares, aqueles 900 mil BNBs que estão no empréstimo vão ser liquidados. O que à partida vai levar com a pula toda abaixo. A pula de empréstimos. Quanto é que é isso? Quanto é que é isso a 100 dólares? Uma vez que eu ia dizer é que 2 milhões de BNB é tipo... Não é 2 milhões, desculpem. 900 mil que estão empréstados. São 2 milhões criados. Dos 2 milhões. Imagina, mas eu considero os 2 milhões como a totalidade. Como ele poderia dumpar o resto, estás a ver? Que era estúpido porque ele ia crachar o preço e ia se prejudicar. Mas pronto, mas assumindo que ele é estúpido. 2 milhões do BNB é tipo aquilo que tem uma circulating supply de 155 milhões. Mas eu queria ver qual é a BNB... Mas peraí, o Acre simplesmente pegou naqueles fundos antes de eles serem congelados e só conseguiu tirar os 900 mil. Ok. Portanto, são esses 900 mil que estão em cheque. Certo, certo. E mesmo... Não me parece uma quantidade muito relevante, maldito. Ele já deve ter dado como perdidos esses, não é? Certo. O Acre simplesmente tirou tudo o que pôde e neste momento está... Ele fez uma swap. Ninguém está à espera que ele vá lá buscar os BNBs. Isto são cerca de 180 milhões de dólares, a 200 dólares, que vão ser liquidados de uma só vez. A Binance já... Mas é isso, é que... Sabes qual é a circulating supply? Não, eu engano, é uma circulating supply, é tipo 168 milhões, mas... É pá, sim, eu percebo que isto é uma pequena quantidade, ou seja, que vai chupar a liquidez toda. Ou seja, vai ser do vento, é? É, é que é do vento. Mas o protocolo disse que já tinha 30 milhões prontos para caso haja a liquidação, por exemplo. Mas qual é que é o... Deixa-me só olhar um bocadinho para isto. É a Venus protocolo. Não, eu sei, eu estou a ver qual é que é... Qualquer maneira, como o Rico estava a dizer, no passado dia 12, ou seja, estamos a gravar 13, foi ontem, a Binance publicou no blog oficial que tinha 30 milhões prontos para resgatar a dívida. Se bem que 30 milhões é bastante pouco comparado com o preço do BNB atual. Eles estão claramente a contar de comprar o BNB em desconto quando houver a liquidez em cascato. Ainda tem bastante, por acaso, ainda tem 700 e tal... 600 milhões. 600 e tal milhões têm liquidez. Ainda é bastante. Quando estás dizendo que tem 600 milhões em liquidez, queres dizer que existem 600 milhões prontos para ver aqueles... Mas espera, 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 que eu gosto de ir aprofundar, porque as coisas nunca são tão claras, como parece. E quando um gajo é profunda, se fores ver a Treasury, porque no fundo o que me interessa era querer perceber a Treasury, porque estamos a falar de um protocolo de lending, estamos a falar de um valor, pá, ridiculamente baixo de 4 ou 5 milhões. Mano, isto é irrelevante. Pá, uma Treasury de 4 ou 5 milhões é tipo que se desaparecer o gives a shit, bro. Honestamente, é irrelevante, mano. Mas diz-me uma coisa. Porque o que eu estou com o Value Locked é que estou a falar de Vênus, da moeda XVS, mas a Treasury, da Treasury, não é? Que eles têm, tipo, em outras moedas, tipo o SDT, o SDC, lá, 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 corresponde a, neste momento, a 4 milhões de dólares, não é, tipo? Sim, mas a questão é mais... O preço estava, tipo, a 300. Já vai a 200 e, não sei, 80. É, mas 225 na passada segunda-feira. A liquidação é nos 220. Olha, e digo que não tem. Sim, não, não é a questão, a questão é mais psicológica, nem é a questão dessa liquidação em si, estás a ver, que é o problema. O problema é o efeito psicológico que se está a gerar de a malta começar a perder alguma... Pá, o que eu vos queria perguntar é... E a trocar, não é? A liquidação de jogos é um bocadinho maior. A liquidação de jogos é um bocadinho maior. Em BNB eles têm, tipo... Pá, eu vou falar em valor do dólar, porque eles vão ter aqui a quantidade de estocas nas cíveis, pronto. Mas em BNB eles têm 276 bilhões de dólares, em BNB, locados. Bitcoin, 203 milhões. Pronto, depois o resto é quantidades mais pequenas, 48 bilhões, blá, blá, blá. Mas pá, tem muitos tokens... Realmente tem uma grande quantidade de tokens locados e pá, e os valores até são altos, de liquidez, digamos assim. Mas acho estranho que o treasury dos gays são tão pequenos. Mas pronto, o treasury, pô, é outra coisa, no fundo. Mas normalmente, pá, estava a esperar que fosse um bocadinho maior para a quantidade que eles têm de TVL. Mas pronto, whatever. É pá, tinha um impactozinho. Tinha um impactozinho. Tinha um impacto significativo. Mas, pá, se é suficiente para mandar abaixo BNB, pá, dá o reino. Pá, teria um impacto. Tinha um impacto significativo. Eu não vou fazer isto porque, pá, eu sou covarde, portanto, não vou fazer isto. Mas diz-me uma coisa, isto seria um bom ponto para pegar-lhes em alguma liquidez e atirar para a pool para comer os 900 mil BNBs que vão ser liquidados? É pá, se tu, repara, tu tens duas perspectivas, que é, se tu acreditas que, primeiro, é que vai acontecer isso. E, segundo, é que vai, se acontecer isso, que depois recupera, não é? É, pá, é um risco mesmo. Eu acho que é um risco até, pá, bastante calculado. Sim, imagina, se tu penses comprar BNB hoje a 100 dólares, tu compraves? Comprava. Tendo enquanto é que ele está a 220. Sim, 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 comprava. Imagina, tu, com... Sim, mas também vendias já. Hã? Mas também já o... Não, não, não vendia, nunca vendia a 200. Se eu comprasse a 100, nunca vendia a 200. Não estou cá para 100, mano. Isso é tu é que... Este tipo de liquidação é uma possibilidade de comprar BNB barato. Não, claro, claro, repara, sim, mas pá, mas eu preferia, eu prefiro arriscar perder o preço mais barato e comprar um bocadinho depois da recuperação, está a ver? Tipo, imagina que bate no 100 e comprar a 120 ou a 130. Pá, prefiro ter essa perda. Sim, sim, sim. Pronto, ok, é uma jogada menos... Pá, choro, até pode subir logo, bate no 100 e 150, tudo bem, não importa, pá, olha, é a vida. É, mas tens uma jogada mais segura. É uma jogada mais segura. E repara, a única forma gostante. Não, repara, se eu fiz... Depende, meu, porque realmente o gajo pode fazer isso, pode ir à pancáquia e, por exemplo, meter lá uma ordem para 100, por exemplo, ou whatever. Tá bem, choro, pode-se fazer isso, acho que é mais inteligente do que esperar. Portanto, eu se esperar sou mais burro do que o gajo que meter lá a ordem, concordo. Pronto, eu meti uma ordem e a minha ordem bateu. Já estou arrependido. Não tens de dizer, não vir para que... É o contrário. Mas, isso sabe como acontece sempre, pá, é quando compro uma coisa, eu meto uma ordem... A operar a tua estratégia. Sim, sim, eu meto uma ordem um preço mais. A pergunta que eu faço, que é a pergunta... Mantenha a estratégia. Mas nem a chegar a isso, eu sei porque é que ele não gosta, porque ele está a ver candles vermelhas, não é? Está a ver coisinhas vermelhas no gráfico. Não, eu estou a ver que ele fez uma ordem há meses. Estou a ver candles... Não, mas para que ela batesse lá. Agora que ela bateu lá... Mas ouve lá, mas pense-me uma coisa. Não, eu estou a ver candles verdes porque eu comprei BNB, XMR e o chart do XMR está a verde. Comprei o BNB mais barato. Agora estou a ver, o XMR continua a ficar muito verde e o BNB a desvalorizar. Mas faz parte. Estou a dizer que me arrependo, não me arrependo de nada. Agora ainda pode comprar mais. Exatamente. Só que psicologicamente é o jogo psicológico. Quando compramos a um preço baixo e ele continua a descer, ficamos sempre na perspectiva que eu devia ter comprado. Mas ouve, a malta que agora me veio chatear, veio me perguntar o que é que se passa com o X, meu. Eu comprei aquilo agora e ainda desvalorizo o mesmo 90%. E eu digo, bro, top. Então agora só precisas de 10% do que me tens pelo último mês para teres uma boa quantidade. Para dobrar. Para dobrar. Mas é um bocado disto, meu. Estamos a ter uma oportunidade brutal, mano. Honestamente. Há uma plataforma qualquer que é o Fiat. PH. Quando eu digo Fiat, não é com F, é com PH. Fiat.eu. Acho que é Fiat.eu. Mas eu não vou usar. É uma farmácia. Não vou dizer se é bom ou se é mau. Conheço malta que já usou e que falou bem. Mas não vou dizer que eu nunca usei. Não tenho senhora de fazer shorts longos. Mas quem quiser, mas aquilo é top. É descentralizado. Aquilo é uma cópia do Wave. Portanto, pronto. Porquê que o Riclus está a perguntar onde é que vai emprestar X? Porque é shortado, de certeza, não é? Exato. Queres shortar? Queres shortar, caralho. Bro, mas devia ser shortado era tipo antes de que ir 90%, não é? Duas vezes. Foda-se, não é? Depois de que ir dois meses. Jesus. Pai, isso agora já estás a jogar a fumes, Riclus. É mesmo tipo no limite do risco, caralho. Pai, em Bear Market... É para os próximos 90%. É possível, é possível. Mas, pá, a probabilidade já não é assim tão grande. A probabilidade de reversão já começa a ser maior. É, exato. Mas é possível. É só 10%. E, aliás, se que o 90%, o gráfico há de mexer com mais... Ou seja, os picos vão ser maiores. Sim, sim, é verdade. A liquidez mexe muito mais. É verdade. Nesse ponto é 100% verdade. É 100% favorável. Mas, pá, mas estranhamente a liquidez não caiu assim tanto, tanto, tanto. Tipo, nos últimos 90%. Eu até estava à espera que secasse mais. Que era bom. Era bom se secasse mais, mas, pá, é a vida. Ainda dá a matar muita liquidez. Para queimar mais dinheiro. Eu queimo o dinheiro todo. Agora é em Bear Market. Sim. Pai, acho que a altura certa está para queimá-lo. Se não estás a dizer, pá, estou a queimar em Blue Market, é um bocado mais estúpido, não é? É tipo, value for your penny, não é? Value for your dollars, já não tens tanto. Já não tens tanto de válido, já não tens desmoedinhas. Sim, a comprar é nestas alturas. Claro. Não está tudo em pânico. É escolher neste momento as shitcoins para darem frutos no Blue Market, caso chegar um dia, ao mesmo tempo que o Dom Sebastião. Não chega no mesmo dia. Sim, sim. Só NFT. Eu nunca tenho NFT. Eu tenho NFT para escalar o coin. Vocês conhecem Pascal Coin? É antigo, é antigo. Tenho NFT de Pascal Coin. Portanto... Pascal. Jesus. Para relembrar o bacalhau. Mas pronto. Aquilo foi feito em Delphi já agora, só curiosidade. Falando ainda um bocadinho mais da Binance. Eles anunciaram esta semana nos seus Terms of Services que irão converter as moedas deslistadas em BNB automaticamente. Vocês acham que isto é pouco honesto? Eles estarem a deslistar moedas para depois converterem em BNB? Eles nem disseram que vão, disseram que podem. Podem. Sim. Acho que... Pronto, eles... Isto é só para os americanos, não é? Para começar. E depois prendem-se com aquelas moedas que estão na lista, não é? Pois. Sim, e eles têm um prazo para trocar. Se não trocarem, a Binance vai tudo mais lá e troca, pronto. Está certo? É chato. Pá, está a existir algum... Se depois o BNB pampara 10 vezes, os gajos, calhar, não se importam. Fico importante. Está a existir alguma polémica nas comunidades por esta ação. Mas eu, por acaso, até nem desgosto. Porque quem nunca teve uma moeda deslistada no McChange e depois quis levantá-la e já nem sequer dá para levantar porque eles nem têm carteira 7. Faz sentido. Portanto, pelo menos ficas com os fundos. Aliás, eles só te convertem se tu não tirares de lá as moedas antes. Exato. Essa solução acaba por ser a melhor de todas. Digo já. Podiam converter para BUSD, se calhar fazer mais sentido, não sei. Acho que BUSD ia ser plêmico igual, não é? Exato. Eu acho. Eles só convertem... Convertem para BNB e depois crasha, não é? E o pessoal fica todo ardeio. Mas a probabilidade... Mas se o BNB crasha ou BUSD crasha, é de certeza absoluta, portanto. Muito dificilmente... O BUSD, em teoria, vale um igual, não é? Amanhã. Mas eu não estou a dizer que o BNB é crasha de preço, não é? Tipo... Mas o BUSD também... O BUSD também está em... Está... Do BUSD. Tiveram um problema qualquer e eles não queriam mais BUSD, acho que não só tirá-lo do mercado. Não sei. Lembras-te isto, Rícolas? Lembro-me dessa notícia realmente aqui. De quê? Pá, de tipo BUSD já não há minte. Existe o que está no mercado e pronto. Por enquanto. Certo. Até os casos lá de legais estarem resolvidos. Pelo menos. Sim, que é, portanto. Pá, mas uma pergunta. José, se calhar é mais para ti, Rícolas, que tu... Se calhar és capaz de saber isto. Pá, e já existiu algum caso alguma vez na história de cripto ou de algum projeto tipo fechado por causa do SEC? Sim, vários. Quais? Não me lembro do nome, mas havia... Feito fechado. Houve uns quantos tokens que deixaram de haver. Tinham umas exchanges associadas, tinham uns projetos associados lá nos Estados Unidos. Agora não me lembro do nome. A gente falou disso num programa qualquer, está aí há um ano, sei lá. Agora não me lembro do nome. Deve ser uma coisa muito relevante. O que por norma acontece nesses processos é o token já está em circulação, a menos que a única funcionalidade do token seja troca. Nem sei bem para quê, mas, por exemplo, estou-me a lembrar do library, que eles têm o token, fizeram o issue do token, eles estão com o processo no SEC e o token continua a existir. Simplesmente estão a ser processados, como o Ripple. Claro. Mas isso é a questão de até o processo se resolver, até a decisão final ser tomada, não é? Tu estás inocente até para o bem contrário, não é? Então até a decisão ser tomada, eles podem continuar a operar, não é? Mas aqui estás a falar, queres dizer mesmo um token, é isso? Sim, tipo um projeto de cripto com tokens, não é? Como uma moeda tenha desaparecido por causa do que o SEC proibiu e aquilo desapareceu. Acho que isso... Se desaparecer, desaparecer, acho que nunca desaparece, não é? O token continua a existir, agora a comunidade vai à vida, tipo, tinhas Dragon Channel, por exemplo, e isso ainda existe. Dragon Channel, se calhar não. Acho que imagina, se fosse o caso de a maioria, 90% dos clientes da Binance serem dos Estados Unidos, aí nesse caso era muito difícil a Binance se calhar sobreviver sem esse mercado. Agora, como a questão é que se calhar é mais ao contrário, não é? E se calhar, sei lá, eu não sei qual é a marca de share da Binance SOS, mas deve ser que é 20%, 10%, não sei. Não há ideia, bro. Não deve ser mais que isso. Não acho que é muito grande, mas... Sim, mas não deve ser mais que isso, não é? Casos todos da SEC contra a cripto. Dragon Chain, BAL 22 satoshis. Descomprem-me, pessoal. Isto vai tampar. Já tivemos no crédito a café. Em 2018. Mas eu acho que se calhar a Dragon Chain desapareceu simplesmente porque é tipo as outras 99.000 shitcoins que desaparecem porque são irrelevantes. Epá, sim. Não precisa dizer alguma que seja por causa do processo da... Agora, a SEC não ajuda, não é? Tipo... Não, não, não. Qual é o poder deles? Qual é o poder deles? Tipo, o que é que eles podem fazer? O poder deles é restringir nos Estados Unidos o mercado, não é nada. E se o teu user base for lá, arderes-te. Epá, está bem. Tinhas um unicorn que já não existe, não é? Tens qual? Unicorn. A questão é, se o token for, tiver uma chave mestra... Unicorn goal, aquele que era de apostas e não sei o que é isso. Sim, sim, sim. Ah, então já sei qual é. E por assim eu tive tokens desses. Ah, também. Seja na FTX. Ah, é isso. Só sei que acabasse com a Ripple. Hum. Mas acho que esse problema era um bocado de scammy, não. Tipo, era um bocado de scammy de qualquer forma. Epá, pois. Por isso é que a SEC normalmente faz processos contra coisas meio scammy. É raro fazer contra coisas legítimas. Acho que eles foram um bocado aleatórios, mas pronto. Está bem. Tudo bem. Até fizeram um processo contra o Steven Seagal, velho. Fizeram contra o Steven Seagal, foda-se. Estás a ver? Estás a ver? Fala bem de desgasma. O Steven Seagal é um... É tipo... É incrível. Olha a POD1 do iOS. Pagaram uma multa e cagaram. Fizeram... Cagaram. Não foi. Top. Não podes fazer isso. Está aqui a multa. Ok, podes fazer isso. É um bocado por aí. As pessoas deixam de poder operar nos Estados Unidos e pronto. Olha, fazem o projeto no outro lado qualquer. Mas é o poder que eles têm. Não têm mais poder nisso. Se o projeto for descentralizado, não têm poder nenhum. Mas eles não vão contra projetos descentralizados porque não são securities. Os descentralizados é que são securities. É um bocado por aí. E ajudam a dar os últimos pregos no caixão se o projeto for pequenito. Se o projeto for grande e tiver fundos para combater ou pelo menos para se aguentar, para se aguentar. Pelo menos é a ilação que tiro dos processos todos que têm aparecido até agora. A Binance fosse esperta. Podia pôr, tipo, imagina, nos nós que eles têm, nos 21 nós, tipo, Jake from Australia. Depois o outro nó era João do Porto. Tipo, pelo menos era tipo, olha, olha a língua. Está descentralizado. Não sei quem é só. É o João? Fala com o João. Ainda voltando à Binance, dizem que eles estão, ainda falando na questão anterior da liquidação, dizem que eles estão a vender Bitcoin como se não houvesse amanhã para pampar BNB e não haver liquidação. Aguentar o nível. É possível. Mas também já estava a pessoal a desmentir isso aí no canal. Sim, isso. É possível que seja fado. Mas também não há como confirmar. Mas também não há como mirar lá que fosse verdade, é tipo. Mas a ser verdade seria muito estúpida a parte deles. Mas porquê que a Binance não havia de proteger o seu próprio asset? Pode fazê-lo, não é? Pela mesma questão que a FTX também não devia ter protegido o seu próprio asset. Mas é que... Estás a trocar fundos por uma coisa que... Não, depende quais é que são os fundos que utiliza. Diz que vendam o BTC e o BNB deles. E desde que não se tornem ilíquidos. Vendam a FTX, não é? Desde que amanhã a malta consiga fazer o hidrógeo da Binance, está tudo bem. Agora, se é bom para a Binance vender BTC, eu não acho que seja. E comprar a BNB também não acho que é o que eles querem. Mas percebo que do ponto de vista dele até fazia sentido fazer isso para tentar contrariar aquilo que parece que o mercado está a querer fazer. Olha, eu acho que eles deviam duplicar a emissão. Mas nós, nos 20 e nós? Não, sim. Duplicavam a emissão do BNB agora, aumentavam. Assim, pau. E faziam APRs tipo 1000% para o pessoal. Nem passavam os 220 e as logo para os 120. Tu colocavas aí o teu BNB durante 10 anos e não pedias-me se não. Sim, claro. Eles têm controle sobre quantos dos 21 nós, sabes? Supostamente deviam ter só um. Eu ouvi uma vez uma do chique, era 7 ou 8. Uma coisa assim. E tenho um artigo mais à frente para falar de uma empresa que tinha controle sobre mais nós que é o que devia. Mas já lá vamos. Meu Deus. Falando do SEC e problemas com a Binance, há mais uma empresa que está a ter problemas nos Estados Unidos e parece que vai encerrar os seus negócios nos Estados Unidos. Parece que a Crypto.com anunciou na sexta-feira que está a sair dos Estados Unidos. O que é giro. Que imagina se a Binance com os Securities e imagina a Crypto.com. Não. 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 É completa. Isso está a servir nos nossos ouvintes. Mais especificamente a Bolsa Institucional nos Estados Unidos. Está a fechar a Bolsa Institucional na empresa completa. Não. Nem perto. É só para os Estados Unidos. É um mercado que tinha poucos clientes para a Crypto.com. Ah. Os seus 400 clientes que eles tinham. Pronto. Também enchei poucos clientes para ser a Crypto.com inteira. Pronto. Malta. Afinal de tudo. Não está a fechar nada. Não está a fechar. Só para as empresas. Se fores a empresa e estivés nos Estados Unidos, eles não servem-se. Já foste. Então é uma quase uma notícia. Não. Nem é se fores a empresas. É se quiseres os serviços institucionais. Eu acho que se fores a empresa, devemos poder conseguir registar-te na MEMA. O que é que fores a empresa? É algum serviço. É pá. Sei lá. O TCDS mais alto volume. Algumas coisas assim. Se tu fosse uma instituição, tu percebias. Não é? O que é que interessa? É serviços institucionais. Eu não sou uma instituição. Mas de meta. Siga. Estou a brincar. Estou a brincar. Estou a brincar. Mas estava a querer dar uma fake news com o Victor. E o Rick Lashman estraga-me a diversão toda, pá. Nós a dar fã daí à balda e o Rick Lashman fica aqui logo a dizer que não há fã. O Victor vai voltando. Ia já a dizer. Ah, e tal. Mas eles vão sair dos Estados Unidos, mas continua a ter o Crypto.com Arena. Que agora não faz muito sentido. Já não faz sentido eu dizer isto. Claro. Graças. Mas pronto. Está bem. Fecharam só parte do negócio. Obrigado, Rick Lashman. Nada. Com menos nossos ouvintes. Não vai a boar e acabar com o episódio aqui. E malta, mas há uma gente, mas calma que há aqui uma parte de notícias e nós não terminamos. É porque há aqui uma coisa que é muito importante, pá, que vocês saberem. Primeiro a mão pelo Crypto Café. É que há uma forte possibilidade de, pá, um ano qualquer no futuro, um dos nossos estádios ser patrocinado por uma empresa de cripto. Portanto, preparem-se. Nós até já sabemos qual é, mas não vamos dizer quem é. Mas no futuro vai acontecer. Vai ser o estádio da Académica. Pronto. Então eu estava a pensar um... Estava a tentar dizer um pouco. E um bocado, o que é que tu disseste de Febrocas? Pá, eu estava a dizer que num futuro um dos nossos estádios ia ser patrocinado por uma empresa de cripto. Por tu? Não, não. Não estou a dizer pela minha. Estou a dizer, pá, uma empresa qualquer. Estou a mandar para o ar. Estás a ver que um dia qualquer há de haver uma empresa que patrocina um estádio. Porque, tipo, é só uma trend, não é? Já tens a bilhança patrocinada pelo Clube do Porto, não é? Pronto. Mas não é o estádio. Não é, tipo, imagina, o Binance Stadium, percebes? Não, não. Não tinha piada. Ah, vai lá. Vai ser. Vai ser o Carapinheirense. Vão patrocinar o Carapinheirense. Vai ter um estádio. Ok. Parece-me fixe. Vamos ver. Eu acho que em Portugal tem-se uso muito ter estádios com nome de patrocinadores. É pá, tens o meu Arena, que agora é a Altice Arena. Que não é um estádio. Que não é um estádio, mas... Que não é um estádio, mas... Mas depois deixou de ser. Eu acho que depende... Em Portugal não, nunca... Não me lembro de alguma vez ter sido, normalmente... Por isso é que ia ser uma cena, tipo... O Braga era o AXA, não sei o quê. Mas foi uns anos. Acho que o Porto também chegou a ser... Pois foi, o estádio do Braga é verdadeiro. O AXA, não sei o quê. É, acho que o do Porto chegou a ser, não sei, Melo, não sei quantos. É sério? Acho que sim. Acho que foi mal dali uns anos, mas também não foi muito tempo. O do Braga, eu lembro, era AXA 21, era uma verdade assim, não era? É, é, é. Era assim, mas... Não me surpreende nada que os estádios passem a ser assim. Tudo o que é eventos, o Super Boca Arena, o meu Arena, whatever. Também vai por aí. Mas pronto, pessoal, vamos fechar o episódio. Tenho aqui a notícia para fechar o episódio. Que é... Vocês lembram-se do caso da AXA Infinity? Houve um caso. Houve um caso. Qual é o caso? Muito caso. Pá, lembram-se, mas vocês... Aliás, nem é do caso. Lembram-se da AXA Infinity? Claro. Não era tudo muito rápido. Claro. Tu jogas? Não jogo, mas tinha uns monstrinhos. Ok. Algum de vocês chegou a jogar? Já agora? Não, acho que comprei três AXIs, mas nunca cheguei a jogar. Será que os meus AXIs são mais fortes que os seus Riklers? Temos de fazer um duel de AXIs. Ah, vamos fazer um duel. Vamos fazer um duel aqui em direto. Para o pessoal. Caso a empresa ainda se encontre em funcionamento, também não tenho a certeza, mas deve encontrar. Mas tem 625 milhões de dólares a menos pelos bichos. É verdade. Acontece. Porquê? Foram hackeados... Foram hackeados por uma... Uma equipa de AXIs, não é? São programas que acho que aqueiam. Acho que chamava equipa. Associados à Coreia do Norte. A equipa chamava-se Lázaro. Mas acho que chamam Lázaro de qualquer equipa de AXIs da Coreia do Norte. Não, acho que é simplesmente a principal equipa de AXIs da Coreia do Norte. Que é o Almanac. Não se dá para buscar uma liga dentro da Coreia do Norte. Não sou pouco, só há uma. Pois. Eu só tenho uma ligação à net. Exato. Pela casa do Kim. Do Kim Jong-un, claro. Eles agora, se calhar, têm a cena do Elon Musk. Tem mais ligações à net. A menos que ele não forneça aquele espaço. Mas pronto. Parece que os norte-coreanos são fortes no que toca a aquear cenas. E especula-se que eles, em 2021, tenham chegado aos 400 milhões em zoológrafos em hacking. E, pá, por norma, escolhem sítios para a aquear que tenham dinheiro. É uma das principais fontes de rendimento do governo. E diz a governo. Do país? Do país, sim. Do reinado. Do reinado. Do senhor Kim. Eles, basicamente, começam a procurar por si eles têm dinheiro. Como vocês sabem, parece que havia dinheiro nas criptomoedas. E, como vocês sabem, parece que havia muito dinheiro no chamado Play to Earn. Houve uma altura que era na moda. A qual pertencia à Axie Infinity. Um dos projetos que mais andou na baila por aí. Os jacars fizeram, então, o target à empresa. Começaram por criar anúncios no LinkedIn falsos. Fazendo target aos engenheiros da empresa. Da Sky Mavis. Os jacars seduziam os engenheiros com salários altos. E com as posições que eles tinham. Não era como nós nos coreanos? Se calhar, também. Mas, neste caso, foi só com salários altos. Faziam-lhes uma entrevista de emprego normal. Como qualquer um de vocês já deve ter feito. Faziam uma chamada. Com norte-coreanos, pá. Quem é que nunca fez uma chamada com norte-coreanos? Eu, por acaso, estava a ler a notícia e estava a especular como é que seria falar com norte-coreanos. Será que eles têm um... Conseguem fazer um sotaque que não seja muito norte-coreano? Nem sei como é que é o sotaque norte-coreano, mas deve ser carregado. Qualquer forma... No final das chamadas de entrevista, era enviado um PDF com a proposta aos engenheiros... E era aí que eles eram apanhados. E era aí que ficavam com o PC infectado. Será que eu era um hacker norte-coreano? Agora vocês nunca vão saber. O broker sabe como é que isso se faz, se calhar. Já tenho usar linhas de vacinho, por acaso, meia chinês. Portanto, cuidado. Estou desentrado. Os hackers conseguiram fazer targa-te a um engenheiro, dos que tinham acesso à infraestrutura toda da Axi. Através desse engenheiro e do acesso a essa infraestrutura, conseguiram ter acesso a quatro dos nós. Acho que eram sete de nós no total. Eles tiveram acesso a quatro e precisavam de cinco nós para conseguir assinar transações. Acho que o quinto não. Eles encontraram um bug no serviço da RPC e então conseguiram ter acesso aos cinco nós. Após terem acesso aos cinco nós, a coisa mais óbvia de fazer era tirar os fundos dos nós. Então, pegaram-nos em 173.600 etéreos, mais 25 milhões do SDC, e mandaram-me para carteiras que eles tinham acesso. Parece-me engraçado a história toda de mover fundos. Após mover os fundos, o próximo passo é lavar dinheiro, como é evidente. Andaram a mexer os fundos de Ethereum para Binance Smart Chain. Em Binance Smart Chain trocaram tudo para o SDD. E depois passaram-me para o BitTorrent Chain e aí começou-se a perder o rastro dos fundos. Entretanto, depois algum do rastro é... O rastro nunca se perde por completo, não é? São redes transparentes. E só se sabe que os fundos andaram por aqui porque... Aliás, uma das... Sabemos que os fundos andaram por aqui porque alguém ganhou o rastro, senão não estava na notícia. Muito bom. E pronto. Assim ficaram os gajos da Coreia do Norte com mais meia dúzia de fundos. Foi giro. Por favor, não abram PDFs. É mais um ec. Exato. Propostas de LinkedIn é fake, pá. Pessoal, vocês são todos maus. Pelo amor de Deus. Ninguém vos vai contra o chá. Caguem nisso. Quando vos mandarem uma cena no LinkedIn é fake. Tipo, já assumam logo que é fake. É pá, por acaso abri PDFs é um bocado naquela. Quem é que tem medo de PDFs? Quem é que ainda abre o PDFs? Não, diria é. Quem é que tem medo de abrir um PDF? Eu não tenho. Por não mandar um PDF eu abro sem pensar duas vezes. É sério? Tenho a vantagem de usar um sistema operativo não comum. Não quero dizer que esteja... Mas é só por isso que tu abres PDFs à vontade. Então não abrias. Então ias verificar bem tipo quem é que manda. Em um Windows nunca tive esse stress. Pois. Mas tiveste sorte? Pois, se calhar tive sorte. Não sabia que o problema com PDFs era assim tão grave. Mas pronto, é isso. Não abro um PDF. Faço a guerra na região... Eu não tenho um JavaScript ativo no leitor de PDFs. Exato. Leitor de PDFs tem JavaScript ativo. Pronto. Estás a aprender? Estou. Não sabia que havia JavaScript no PDF. Desde quando é que faz sentido haver JavaScript em PDFs? Desde sempre. Pronto. É por isso que vocês estão hackeados. Não usem JavaScript. Javascript. Burro, pá. Sem mania de usar o Metamask no leitor de PDFs? Está bem. No Metamask no leitor de PDFs. Está bom, minha maltinha. Olha, por esta semana acho que estamos ok. Não tenho aqui mais cenas para falar. Temos... Algum de vocês foi a alguma conferência semana passada? Não. Só os Santos. Só os Santos. Conferência dos Santos. Muito bom. Está bom. Eu não fui a dos Santos, mas vou agora apanhar o autocarro. Monerocon é para a semana. Espero falar com vocês antes da Monerocon. E o autocarro para o pessoal? Que a gente fale depois disso. Não te esqueças. Mas fala-se no próximo episódio. Não, está no nosso grupo. Nós temos um grupo no Telegram. Quem quiser saber do autocarro, pode falar. Com 60 pessoas. Sim, tem que entrar no grupo. Senão não entram no autocarro. E pronto, nós para a semana estão para a Monerocon. Além disso, parece... É para verificar que o autocarro está bem e tal. Epá, não iria ter que apanhar um bar para apanhar o autocarro. Ah, bem. É isso. Vai haver a Vila Moura no dia 25 de Junho. Ainda vão a tempo se quiserem ir. E desde 12 de Junho o Blockdown. Também vão a tempo. E acho que... Eu vou falar em essa no Blockdown. Eu vou falar nessa. É no Algarve. É no Algarve. É, vou falar nessa. E o João Leite também vai lá falar. Ah, boa. Eu lembro-me de tu me ter chateado porque eu não sabia onde é que era no Algarve. Porque o Algarve era grande. É em Albufeira. É Albufeira. É no Lique. Que é tipo que era o... Mas já é Albufeira. Era o Belice. Era o Belice. Pessoal, algum dos nossos ouvintes está a se lembrar das boas noites no Belice. De certeza absoluta. Muito bem. Muito bom. É Albufeira. Vai haver cerveja. Vai haver praia. Vai haver furocas. Vai haver furocas. Vai haver João Leite, meu. Vai haver João Leite. Vai haver João Leite. Podem-lhes ir lá cobrar cerveja que eu deixo. É. Eu não me pago. Vai doer. Vão ser que eu não vou pagar nada. Ah, isso. Vão lá pagar cerveja ou furocas. Embebden, por favor. Embebden na terça-feira que nós gravamos. Que é para ele vir aqui já meio alcoolizado. Isso. E queria dizer que dia 16 de setembro vai haver uma conferência aqui do Cripto Café. Acho que para a semana vamos ter mais coisas para dizer, mas metam aí na agenda. Em Aveiro. Na festa de Software Libre. Que é uma festa de Software Libre. E vai haver uma festa depois. O pessoal para a conferência. Depois tem que ter uma festa para que ativar o pessoal a ir. Porque só vai à festa quem for à conferência, caralho. Ah, sim, sim, sim. Vamos meter um... Vamos estar lá da porta. E eu vou decorar que todas as pessoas que lá forem, portanto. Depois eu vou estar à porta e não deixo entrar. Vai haver sardinhas. E vai haver sardinhas. Provavelmente, portanto. E já agora para a nossa conferência. Se vocês tiverem algum assunto que gostassem de apresentar, mandem-nos um e-mail para geral arroba-cryptocafé.pt que pode-se dar o caso. Já temos parte dos convidados aqui na calha para convidar. Não estamos muito na fase de organização. Mas caso vocês tenham alguma coisa que achem relevante. Isto vai ser uma conferência portuguesa. Para ser falada em português. Portanto, aproveitem. Prestam-me para fazer networking connosco. E para a semana temos mais notícias. E se quiserem apresentar projetos. Isso, isso. Mandem-nos um e-mail. Geral arroba-cryptocafé.pt É isso, minha malta. Até para a semaninha. Tchau, tchau. Beijinhos. Abraços. Até a todos. Como as sardinhas. E não se esqueçam de nos seguir na vossa plataforma favorita. Seja ela qualquer podcatcher, Spotify, YouTube ou Library. Entrem na nossa comunidade crescente no Telegram. Ou sigam-nos no Twitter. Em CryptoCafePT. E partilhem este episódio com os vossos amigos. Até para a semana. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.